Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu tô começando um vlog aqui pra vocês. É segunda-feira, dia 1 de agosto, começando este mês. Que este mês seja abençoado pra todos nós. Pra mim, este mês é muito importante, porque foi no mês de agosto que o Isaac nasceu, né? Então, este mês ele fará cinco aninhos, gente. Dá pra acreditar? Cinco anos já. Nossa, eu fico até, assim, emocionada e assustada de como o tempo tá passando rápido demais. Tô aqui na cozinha, fazendo meu café. Terminei agora. Vou tomar meu café pra mim sair. Eu vou sair com o Alexandre. E, pelo tamanho dos meus brincos, já dá pra entender que eu vou sair sem criança hoje, né? Aproveitei e coloquei uma argolona, gente. Tava com saudade. Hoje o tempo tá nublado, assim, pelo que eu vi. As persianas estão fechadas ainda. Mas pelo que eu vi, tá nublado. E essa noite fez muito, muito frio. Então, eu tô com uma camiseta, assim, uma blusinha, né? De manga longa. E ainda tô levando blusa. Vou comer pão, né? Aquele pão caseiro que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior a esse. E aqui eu deixo as coisas, sabe? Assim, gente, eu sou muito ruim de mesa posta. As minhas coisas são bem, assim, simples, rápidas. Eu deixo aqui mesmo, porque aqui eu já pego pão, manteiga. Tô fazendo um chá aqui pra mim tomar antes de sair. E aqui, gente, já está meu pãozinho com a manteiga, com a margarina. Aí, pessoal, vamos almoçar aqui no Pirajá. Nós estamos no Shopping Aldorado, agora. E eu escolhi o picadinho. E aqui tem o feijãozinho. Gente, voltei pro vlog. Eu comecei o vlog na segunda, né? Mas eu não consegui gravar muito, porque como eu fui resolver as coisas na rua, então eu não fico gravando o vlog na rua, né? É um pouco perigoso. Na segunda, eu fui no Shopping Aldorado. Deixei o carro lá. Eu almocei lá, né? Que eu mostrei pra vocês o nosso almoço. Foi no Pirajá. E aí, de lá, eu peguei um táxi e fui pra Avenida Paulista, né? Quando eu quero ir em lugares assim, eu faço isso. Eu deixo o carro estacionado no Aldorado. E de lá, eu vou pra outros lugares. De metrô, ou de Uber, ou táxi, né? Na segunda, eu fui na Avenida Paulista. Eu queria ver algumas coisas por lá que... Fazer algumas compras, né? Por lá. E aí, eu andei lá um pouco na Avenida Paulista. Entrei nas galerias e também fui no Shopping Pátio Paulista. Porque eu queria muito ir numa loja de roupas. Que, pelo que eu vi na internet, só tinha lá no Pátio Paulista, né? No Aldorado, não tinha. Então, eu fui lá. E aí, eu fiz algumas compras, né? É tudo presente de aniversário, gente. É porque eu ganho, assim, presente em dinheiro, né? E aí, eu decido, assim, que eu vou comprar o que eu tô precisando no momento. E eu fui nessa loja e fiz a festa. Comprei bastante roupa. Eu acho que eu vou incluir nesse vlog mesmo, tá? As compras de roupas que eu fiz, tá? E aí, comprei algumas outras coisinhas também na Avenida Paulista. Tem algumas coisas também que chegou, né? Também pelo correio. Que é tudo presente também. E aí, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Outro motivo que eu tô sumida também, né? Esses dias que eu não consegui postar, gravar, nada. É que tem algumas coisas novas aqui em casa. Especificamente na cozinha. Eu vou mostrar pra vocês. No Instagram, eu mostrei algumas coisas. Mas no YouTube, não, né? E, então, vou mostrar aqui também. E também tem uma outra coisa também que eu vou contar pra vocês. O que aconteceu há três semanas atrás. Gente, eu fiz algumas compras na Daiso. E lá, eu comprei estes aramados aqui. Pra colocar aqui, né? Eu queria alguma coisa. Eu queria deixar as frutas soltas, né? Aqui nessa minha fruteira integrada. Quase que um trava-línguas, né? Fruteira integrada. Barra estante, né? Tipo uma fruteira estante, assim. Gente, eu nem vou ficar falando, mostrando muito. Ó, tá uma bagunça. Eu não arrumei isso aqui ainda. Ai. Tá. Só, a única coisa, assim, que tá bonito, assim, mais, é essas duas prateleiras em cima. Ó, que eu coloquei a plantinha. Essas garrafas aí pra enfeite. Boleira e esses potes de vidro e bambu. Aqui tá uma bagunça. E aqui também tá arrumado. Eu comprei na Daiso estes aramados aqui, pretos. Parece que foi feito sob medida, né? Mas não. Esses aramados aqui é da Daiso. E eu tava andando por lá. Eu nem tava pensando em nada. Mas quando eu vi estes aramados aqui, eu lembrei já daqui, né? Porque eu queria fazer alguma coisa assim. E comprei três no olhômetro mesmo. E no fim deu certinho a medida, ó. Parece até que foi feito sob medida, né? Mas não foi. Agora falta o quê? Comprar frutas. Né? Ai, falta uma coisa também. Eu preciso forrar aqui embaixo pra proteger a madeira também. Eu vou forrar com o mesmo plástico que eu forrei as gavetas dos armários e das gavetas. O abacate é daqui de casa mesmo, né? Mas esses dias eu não fui no sacolão, por isso que tá bem vazio aqui. Mas olha só. Aqui vão ficar as frutas. Acho que ficou bem bonito. Combinou, né? Porque a minha fruteira aqui de madeira. Essa aqui é o tom frejó. E essa estrutura aqui de metal, né? Que chama metalom. Que é preto, né? É preto, fosco. Então acho que combinou bem. E aí, gente, eu também comprei estes cestos aramados aqui. Esses aqui são maiores. Mas eles vieram com esse pano, né? Com esse forro. Ó como que eles são. Tá vendo? É bem fácil, né? Tira aqui e põe pra lavar. Ó. Eles são assim. Eu comprei quatro, gente. Quatro não. Cinco. Aqui tem quatro. Nessa minha estante aramada. Que eu fiz de cantinho do café, né? Então. Eu queria muito colocar alguma coisa aqui e tal. Mas eu demorei até. Por quê? Porque eu não tava encontrando nada, assim, do meu gosto. Mas aí, quando eu vim dar as suas estes cestos, eu achei bem bonitos. E aí, eu comprei quatro pra colocar aqui. Dar uma escondida nesses fios das cafeteiras também, né? Eu achei que ficou bem legal. Pelo menos eu tô gostando. E o que que eu tô guardando aqui, ó? Coisas das crianças. Pratinho. Mamadeira. Copinhos. Ó. Tá vendo? Eu tô colocando aqui porque fica fácil, né? São coisas que a gente usa toda hora. Então, quando eu vou fazer uma mamadeira, eu pego aqui e já tá o purificador de água aqui, né? Então, ficou fácil. E tirei das gavetas. As gavetas também, né? Que já tava muita coisa nas gavetas. E aqui embaixo tá vazio ainda. Não sei o que eu vou colocar. Vou vendo conforme a necessidade, né? No dia a dia. Então, o cantinho do café aqui na cozinha já está pronto, gente. Minhas plantas aqui, ó. Crescendo bastante, tá vendo? Meus canecas. As suculentas. Estão bem bonitas, né? Ó. O cacto. Tem outro aqui, ó. Não é aqui, é esse. Esse daqui eu ganhei do Isaac. Ele plantou lá na escola. E aí, eles deram no dia das mães. Olha que gracinha, gente. Tá aqui também. Tá crescendo. Ó. E comprei mais um cesto desse, né? Forrado. E eu coloquei... Deixa eu tirar do carregador aqui. Eu coloquei aqui, nesse nicho aqui. Eu pretendo colocar café, gente. As cápsulas de café aqui dentro desse cesto. Gente, também, ó. Deu super certinho, né? A medida. E eu nem tinha medida. Eu comprei, né? Fui na fé. Quero colocar cápsula de café aqui. Porque já tá do lado, né? Das cafeteiras. E a outra mudança, uma mudança bem significativa aqui na cozinha, é que eu tô com uma porta nova, gente. Há três semanas atrás, era um domingo. O Isaac brincando aqui na cozinha e tal. E eu tava tomando banho. Então, eu não vi, assim, com riqueza de detalhes, né? Mas, pelo que me contaram, o Isaac tava brincando e tal. E nessas brincadeiras bobas, né? De criança. Ele foi com as duas mãos na porta. Só que a porta tava fechada, né? E aí, ele foi bem com as mãos onde não tinha a parte, assim, de ferro, né? E, então, quebrou o vidro. Quebrou o vidro. Ele arranhou as duas mãos. Teve cortes profundos. Um corte grande, assim, mais profundo na mão. Graças a Deus, não pegou nenhuma veia, nenhum ligamento, nada. Então, graças a Deus, ele não perdeu nenhum movimento da mão, né? Do dedo, nada. Graças a Deus, gente. Foi, assim, um dos maiores sustos da minha vida. Porque quando eu saí do banheiro, o Alexandre já tinha ido pro hospital com ele. Com o Isaac. Porque era muito sangue. E no desespero todo, ninguém viu onde que foi o corte mesmo, né? Só me falaram que foi na altura do pulso. E, realmente, ele cortou na altura, assim, do pulso. Mas o corte, né? Na altura do pulso, foi, assim, foi mais superficial, entendeu? Então, graças a Deus, não fez estrago, né? E onde foi o corte profundo mesmo? Foi na lateral da mão, assim, né? Então, não pegou nenhuma veia, nenhum ligamento, nada. Graças a Deus. Aí, ele levou alguns pontos. Tomou antibiótico. Já cicatrizou, já tirou os pontos, tudo, né? Ficou mais, assim, no susto mesmo. Mas, eu tava com a porta, né? Quebrada, né? O vidro quebrado. E eu falei, não. Não quero mais nada de porta de vidro em casa. Depois desse susto, eu não quero mais. E aí, decidi, né? Falei pro Alexandre que eu queria uma porta de madeira mesmo. E aí, nós fomos no Herói Merlin e compramos a porta. A instalação começou na segunda, terminou ontem. Por isso que eu também não tava gravando o vlog, gente. Porque tava uma bagunça, tava um barulho, né? Aqui em casa. Nossa, faz muita sujeira pra instalar uma porta. Eu me arrependi de não ter feito isso quando eu tava reformando a cozinha, né? Eu até pensava em trocar a porta naquela época. Mas aí, sabe, né? Ah, porta de ferro que combinava com a outra porta lá na frente, que é de ferro também e tal. Aí, deixei, né? Porque, sei lá, deixei. Mas eu devia ter trocado. Porque aí, nada disso tinha acontecido, né? E também a sujeira também que fez agora também. Mas tá, gente, né? É, Deus sabe, né? De tudo. Então, deixa eu mostrar pra vocês minha porta nova. Estou animada. Porque, na verdade, era o que eu queria, né? Antes. E ela tá quase que pronta. Só falta agora passar um verniz nela. E eu ainda não sei que cor de verniz que eu vou passar. Eu confesso que eu gostei do jeito que ela tá aqui. Da cor dela, assim. De repente, sei lá, eu posso passar um verniz transparente, né? Por outro lado, eu fico pensando que as janelas de madeira daqui da casa são mais escuras. Então, também tem essa questão que pode ser que não combine, né? Eu ainda não sei ainda o que eu vou fazer. Gente, tô pensando, tô pesquisando na internet. Pesquisando suotes de verniz. Então, gente. Só tá faltando agora a gente passar um verniz. Eu até que gostei desse tom de madeira. Mas precisa passar alguma coisa, né? Pra proteger. Ainda mais que ela é uma porta, assim, né? Pra... O outro lado, né? É pra... Pra fora, né? É externo, né? Então, tem que proteger com verniz. E... Mas eu gostei desse tom. Eu queria um tom próximo a esse tom aqui da cadeira, né? Que é da cadeira, do buffet. E daqui, né? Que é tudo frejó. Eu não sei ainda. Eu tô pesquisando ainda que cor de verniz que eu vou passar. É... Isso não tá certo. Mas, assim, ó. Eu já tô gostando da porta. Foi trocado tudo aqui, né? Esse batente, assim. Só ficou essa moldura de madeira mesmo que já tinha, né? Eu escolhi esse modelo aqui. Vende na Leroy Merlin. E lá eles vendem de vários tamanhos, né? E escolhi para o tamanho que eu tinha aqui. Eu nem lembro mais agora. De cabeça, eu não lembro. Mas, se você gostou da porta, precisa comprar uma porta. É... Lá tem vários tamanhos, tá, gente? E comprei esse puxador aqui, preto. Eu acho lindo o cromado também. Mas, eu pensei no preto pra combinar aqui, ó. Tá vendo? Com o preto da fruteira. Então, comprei no preto. Comprei também uma fechadura eletrônica. Só que, essa fechadura eletrônica, ela não é segura. Não é mesmo. Ela facilita, assim, no dia a dia e tal. Mas, ela não é nem um pouco segura. Então, a gente colocou esses... Essas fechaduras? É, né? Fechaduras também, ó. Uma em cima e uma embaixo. Até porque fechadura, assim, gente, o Isaac abre na hora. Rapidamente ele abre. Até o Benjamin também já tava quase que abrindo. Então, é perigoso, né? Porque a gente tem piscina lá fora e tal. E a gente não deixa eles ficarem sozinhos lá fora. Ainda não dá, né? Eles são pequenos. Outro motivo que a gente instalou essas fechaduras aqui. Também porque aí a gente fecha na chave, né? E aí, não tem perigo deles saírem sozinhos. Então, ó. Pra sair, a gente só aperta aqui. Aí, libera. E aí, tá assim, ó. A porta do lado de fora. O puxador aqui. E a fechadura eletrônica do lado de fora, ela é mais bonita, né? Ela tem esse visor aqui digital. Que aí tem as senhas e tal. Aí, é bem prático, gente, ó. Encostou. Ela fecha. E aí, depois, é só digitar a senha. Porque eu ainda não fiz a minha senha. Tô com a senha padrão da fábrica. Ó. Torrente, gente. Ficou assim, gente, a nossa porta. Eu achei que ficou muito bom. Na verdade, era o que eu já queria antes e não tinha feito, né? Mas tá aí agora, né? E eu quero muito trocar essa porta agora, ó. No futuro, eu quero trocar essa porta aqui da sala que vai pra varanda. Porque ela é de ferro também, de vitro também. Só que ela é uma portona bem maior, né? Então, não sei se eu vou encontrar pronta, assim. Ou se vai ter que mandar fazer. Num lugar, assim, de portas mesmo, né? Não sei. Mas aí, eu pretendo colocar uma de madeira desse jeito aqui. Tô com muitas ideias legais aqui pra casa. Só que, né? Fica acontecendo essas coisas. E aí, a gente tem que ir passando na frente, né? Como as telas. Agora foi a porta, né? Mas é isso, né, gente? Acontece. Tá uma bagunça aqui, porque a gente almoçou. E, então, vou guardar, colocar na lava-louça ali. E depois eu volto pra mostrar as comprinhas pra vocês. Gente, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês as minhas compras. Meus presentes, né, de aniversário. Como eu disse pra vocês. Eu comprei várias espécies de roupa nessa loja aqui. É a Muni. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu... Eu sempre passava, assim, na frente dessa loja. E chamava atenção, né? Porque era tudo bem colorido. Aí, eu recebi comprar dessa vez. Tava olhando no site, porque eles vendem online também, né? E aí, eu gostei, assim, do estilo. E aí, resolvi entrar na loja. E eu me apaixonei pela loja, pelas roupas, pelos tecidos. Gostei bastante. E... Deixa eu começar aqui. Peraí, gente. Eu tô com pressa. Vou aumentar a luz aqui, gente. Porque tá anoitecendo. Já é seis da tarde. Comprei vestidos lá. Vamos pra primeira peça, né? Eu comprei nove itens. Alguns vestidos e outros são blusinhas. E outras coisas, né? Que vocês vão ver. Bom, o primeiro é esse vestido. Ah, uma coisa também que eu queria falar da loja, né? Que eu acho que é muito importante. Eles vendem tamanho grande, tá? Eu não sei até qual numeração. Lá no site vai estar escrito. Mas eles vendem tamanhos grandes. E não é assim. Ah, é uma parte separada para plus size. Não. Todas as roupas lá tem de vários tamanhos, né? Não é uma loja, assim, específica, plus size. E ela é uma loja, assim, que tem de todos os tamanhos. Desde o menor até o maior. Tá? Uma coisa que eu achei bem legal também. Que tem número, assim, quebrado, né? Aí eu experimentei lá vestido tamanho 42. Aí eu achei que ficou um pouco justo e tal. Mas se eu pegasse para experimentar o 44, ia ficar bem maior. Então eles têm o número 43. Isso eu achei muito legal. Aí eu acho que dá mais opções, assim, né? De roupas, assim, para a gente. Porque muitas vezes fica justo no busto. Mas só ficou um pouquinho justo, né? Se a gente for pular a numeração, aí já fica tudo grandão. Muitas vezes eu deixei de comprar roupa por isso, né? E lá, não. Tem esse número, né? É, 43, né? O ímpar. Achei bem legal isso. Eu comprei esse vestido aqui, gente. Ele é um vestido que vai até o joelho, tá? E aqui ele é assim. Tem elástico. Você pode usar ele assim, ó. Ou você pode usar mais caidinho, assim. Tá vendo? Em mim ficou bem assim. E eu achei uma graça, gente. Achei uma graça. A manguinha dele, ó. Fica bem soltinha, assim. E ele é folgadinho, não é? De ficar justo no corpo. E eu escolhi nesse tom roxo. Porque eu amo roxo. Rosa, roxo, eu gosto. E tá bem em alta, né? O urilás, o roxo. Então eu escolhi o roxo. Mas eu vi que tem laranja também, ó. Esse vestido aqui. Ah, o que eu amei também nesse vestido foi o tecido. Achei ele muito bonito. Uma pena que eu não entendo de tecido, gente. Não sei qual tecido que é. Mas é um tecido bem bonito. Um tecido mais encorpado, sabe? Outro vestido é esse daqui, no lilás. Lilás. Até parece meio azul, né? Aí. Mas é lilás, tá? Esse daqui já é um vestido midi. Ele é assim, gente. Tem essa parte aqui. Na verdade, ele não abre. É mais um detalhe mesmo. Que fica nas costas, assim. Tá? Ele tem um decote nas costas, ó. Mas ainda é... Eu considero um decote discreto, sabe? Na frente, ele é mais fechadinho. A manguinha é assim, ó. Tipo, o fante, assim, sabe? Tem um elástico aqui. Mas é um elástico por dentro, assim. Não fica visível, sabe? Mas fica bem bonitinho na manga. E ele é justinho aqui na parte do busto. E aqui, depois, na parte, assim, embaixo, né? Ele é mais soltinho, gente. O tecido é lindo, confortável, fresquinho. Então, eu vou usar bastante aí no decorrer, né? Do ano. Outra coisa também que eu gostei. Esse tecido aqui, ó. Ele dá uma esticada. Eu não sei o nome, tá, gente? Como eu falei, eu não entendo nada de tecido. Esse aqui dá uma esticada, assim, ó. Tem tipo lycra. Gente, eu amei. Amei mesmo. E o outro vestido que eu comprei. Esse aqui já é no rosa pink. Ele já é, assim, fresquinho também. Ele é midi, tá? Ele é midi, ó. Como que é a saia. Gente, eu esqueci o nome. Até que eu sabia. Mas é cheio de bolinha, assim, sabe? No tecido. E ele tem botões. É, tem botões na parte do busto. A manga é desse jeito, assim, mais soltinha também, tá? É uma manga mais compridinha. Bate aqui, assim, no cotovelo. Mas é fresco. É fresquinho, gente, o vestido. De vestido. Foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras peças. Comprei essa camisa aqui. Ela é mais curtinha. Mas não é considerado um cropped, né? É uma camisa. Só ela não é muito compridinha. Olha, adorei a cor da camisa. O tecido, muito bom também. É um rosa fúcsia. É lindo, gente. Gostei aqui, ó. Dos botões também, tá vendo? Como que são os botões. Outra blusinha que eu comprei. Essa daqui já é de viscose. Veste muito bem. A estampa também, assim, ó. Com listras. Ela é de manguinha. Bem confortável. Ficou bem soltinha no meu corpo. E ela tem uma abertura aqui na lateral. Tá vendo, ó? Nas costas, né? Ela é mais compridinha. Um pouco mais. Na frente, ela é mais curta. Ela tem essa abertura aqui, que a gente amarra aqui. Fica bem bonita no corpo. E tem vários tons, né? Então, é bem fácil de combinar com uma peça amarela, uma verde, laranja, tem rosa. Achei bem, assim... Ah, bem colorida, assim. Bem alto astral, sabe? E eu achei fácil de combinar, né? Porque tem várias cores, então fica mais fácil de combinar. E a outra blusinha que eu comprei é essa daqui. Essa daqui já ficou mais folgadinha, assim. É o estilo dela, né? No meu corpo. Tem esse fundo verde aqui. Com essa estampa, assim, mais florida. Nas costas tem um decote também, ó. Mas é pouca coisa. Ela é de manguinha, assim, abertinha, ó. E ela é mais compridinha, assim. Tá vendo? Fica bonito com calça jeans, com short também. E aí, eu comprei esse short saia aqui, gente. Uma peça diferente no meu armário, né? Porque quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu uso muito, assim, calça jeans ou calça preta e blusinha. E quando eu mudo, é vestido, né? Então, eu resolvi mudar um pouco, dar uma modernizada, sabe? Eu não tava, sei lá, com vontade de fazer isso. E aí, eu comprei esse short saia aqui, né? Na frente parece uma saia. Mas atrás é short, gente. A altura desse daqui ficou, assim, um pouco pra cima do joelho. Bem, assim, confortável de usar, pra baixar, porque é um short, né? E a gente tem criança pequena também, né? Pra mim é importante. E o tecido desse daqui já é o linho. Acho que é linho que a moça falou pra mim. É um linho. Então, ele não é tão soltinho como uma viscose, né? Ele é mais estruturado, mas não chega a ser quente, não, tá? Aí, tinha vários tons. Eu comprei um no verde, que eu também tô gostando muito desse tom. Aí, eu comprei esse short saia pra usar com essas blusinhas que eu mostrei pra vocês, né? Que vai combinar muito bem com o tom verde também, ó. Tô vendo? Essa daqui, de listras também, combina bem. E até a camisa rosa também combina. E por último, eu comprei outro short saia. É igualzinho da cor verde aqui, só que eu comprei no tom azul marinho. Tinha laranja também que eu vi. É tudo igual, gente. Só mudou a cor, tá vendo? Então, tem aquele detalhe aqui na frente. Na frente é tipo uma saia. Quem olha de frente pensa que é uma saia. Mas atrás, ó, dá pra ver que é um short. E aí, tem bolso, tudo, sabe? Bem legal. E esse daqui, eu já quis fazer o conjunto, né? Porque também tem a parte de cima. Tinha também o verde, mas aí, pensei, ah, não. O verde, eu acho que eu vou levar só o short saia. Aí, eu uso com as blusinhas. Mas o azul, eu quis fazer um conjunto, sabe? E comprei a parte de cima dele também. Esse daqui, eu acho que esse sim é um cropped, né? Porque ele é mais curto. Essa peça aqui é mais curta. Então, acho que não é pra falar que é uma blusinha. É um cropped mesmo, tá vendo? Mas, gente, eu amei. Meu primeiro cropped. Ó, ele é assim. Ele fica, tipo assim, ó. No corpo, ó. Fica assim. E atrás, ele tem elástico. Então, ajusta bem, amolda bem no corpo. E eu resolvi ousar mesmo, né? Porque, sei lá, nunca tinha comprado um cropped. Mas, assim, gente, esse short saia tem a cintura um pouco mais alta, sabe? Não é, assim, cintura baixa. Então, ficou confortável pra mim usar com o cropped. Porque o cropped, ele é mais curtinho, né? Mas, como o short saia é a cintura mais alta, então não fica parecendo muita barriga, né? Então, eu gostei de usar assim e resolvi comprar. Mas, assim, gente, eu amei. Eu indico demais essa loja pra vocês. Nossa, indico mesmo. Porque eu gostei da qualidade. Achei o preço bom também. Tava várias peças aqui na promoção. Então, rendeu bastante a minha compra. E, assim, eu achei muito legal a loja, né? A temática da loja. O estilo de roupas, né? Essa questão da variação dos tamanhos também. Achei bem legal. Lá também tem acessórios pra cabelo. Eu vi colares também. É que dessa vez eu quis comprar só roupas mesmo, né? Mas ela tem várias coisas também. Como canga, arcos, né? Arquinhos, né? Pros cabelos. Várias coisas. Achei a loja, assim, bem bacana. Outra coisa que eu comprei, que eu queria bastante, é um creme específico pra região dos olhos. E aí, eu escolhi comprar esse aqui da Clinique. Veio nessa caixinha aqui. Esse aqui eu comprei pela internet, no site da época. Comprei essa necessaire aqui no site da GoCase. Que é o mesmo site que eu fiz as capinhas de celular. Que eu mostrei pra vocês já há algum tempo. E eles têm bolsas e necessaire também. Personalizados. E aí, eu encomendei, né? Essa necessaire aqui, gente. Olha. Aí, eu personalizei. Tá vendo? Com o meu nome aqui. Juliana. Eu escolhi a estampa, tá? Escolhi nessa aqui. De... Tipo, mapa mundi, né? No tom de rosa. E eu amei, gente. A qualidade é incrível. Achei muito boa mesmo. Acho que vai durar bastante tempo. Aqui é transparente. Os zípers são reforçados. Aqui tem, tipo, uma bolsinha assim, ó. E aí, tem uma outra divisória aqui, gente, ó. Tem uma outra divisória aqui. Dá pra colocar as maquiagens. Aqui tem vários divisórios pra pincéis. E eu tenho certeza que eu vou usar bastante. Gostei mesmo. Minha última compra é esse daqui, ó. Esse daqui foi lá na Paulista numa galeria, gente. Acho que é a Galeria Monte Mari. Eu acho que é essa a galeria. O Alexandre foi lá. Porque ele foi comigo, né? Ele queria comprar algumas coisas lá e tal. E aí, eu vi esse carregador de celular. Não foi na Galeria Monte Mari. Mas foi numa galeria próxima, sabe? Assim, tipo, galeria, assim, vizinha, sabe? Na Avenida Paulista. E aí, eu vi esse carregador lá. E eu achei legal. E achei bom o preço, né? Na verdade, não é o original da Apple. Não é. Mas é uma marca aí, né? Eu ainda não testei, assim, pra ver em quanto tempo carrega o celular. Eu tô mostrando aqui e nem falei o que é, gente. É um carregador de celular. Tá? Um carregador por indução. Que vem essa base aqui. Que fica ligada na tomada. Fica sempre ligada na tomada. E aí, quando a gente quer carregar o celular, é só colocar o celular em cima. Tá vendo, ó? Essa é a base. Vem o cabo. Então, assim, eu não testei ainda pra ver em quanto tempo carrega, se carrega rápido. Essas coisas eu não sei. Mas lá na hora eu vi que a gente testou. Eu vi que realmente tava funcionando e tal. Tava carregando. E aí, eu comprei, né? Ó, é dessa marca aqui, Pide. Faz tempo que eu queria esse aqui. Mas, sabe, né? Todo acessório da Apple é uma nota. Então, eu comprei esse... Esse... Essa... Como é que eu posso falar? O similar? É o genérico? É isso, gente. Agora, assim, ó. Terminei aqui as minhas compras. Eu acabei de almoçar. E estou saindo. Eu vou lá no shopping, né? No salão. Pra fazer a sobrancelha e as unhas. Coloquei vocês aí. Porque agora eu tenho... Pera aí, gente. Tá caindo. Coloquei vocês aí. Porque agora eu comprei um... Tipo um tripé. Então, gente. Estou indo sozinha. Porque se eu não for sozinha, eu não consigo fazer as coisas, né? E aí, depois, o salão, eu vou dar umas voltas lá. Que eu preciso comprar algumas coisas. Mas aí, depois, eu vou falando com vocês, gente. Porque agora eu estou dirigindo, né? Estou saindo para o condomínio agora. E aí, eu vou... Vou dirigir, né? Não dá para falar muito. Bom, gente. Cheguei. Estou indo lá para o salão agora. Já trouxe o meu esmalte, tudo. Porque eu gosto de trazer as minhas coisas. E é isso, gente. Depois eu volto para mostrar para vocês. Eu estou com pressa. Porque eu estou bem em cima da hora agora. Pessoal, estou indo embora para casa. Nem consegui filmar para vocês. Porque o shopping está bem cheio. E eu também estou fazendo minhas coisas bem rápido, assim, né? E não encontrei tudo o que eu queria. Se eu... Se der, se não tiver muito trânsito e tal, eu vou passar no mercado aqui, perto. Antes, né? De chegar em casa. E aí, quando eu chegar em casa, eu converso melhor, gente. Porque eu estou aqui na correria. Não consigo nem explicar direito as coisas para vocês. E, ó, fiz a sobrancelha. Está boa, né? Eu gostei bastante. Fiz as unhas também, mas eu mostro em casa. Porque aqui está escuro, né? No carro. É isso, gente. Agora estou indo lá. Aí, pessoal. Cheguei em casa. Vou mostrar para vocês o que eu comprei. Comprei fraldinhas para a piscina. Para o Benjamim. Com tamanho G e M. E dois pacotes que vêm 10 unidades. E esses aqui que vêm uma unidade cada. Aí a fralda, né? Normal mesmo. E toalhas umedecidas. Esse aqui é da marca da farmácia. Comprei para ver se é legal. Estava numa promoção boa. Para o Benjamim, comprei também uma sandalinha. Fechadinha aqui na frente. Que eu acho que fica melhor. Fica mais seguro. E para mim, eu comprei um piscina. Na Renner. Ó. Com essa estampa aqui. Só o short. E essa é a parte de cima. Com botões aqui na frente. E na perfumaria, eu comprei dois sabonetes líquidos. Um para cada um. Aí comprei esse refil aqui. De gilete. Dois desses frasquinhos aqui com pump. E um esmalte da Vult. Esse daqui. E comprei esse mousse aqui de parafina. Que tem óleo de coco. Esse aqui foi dica da Manicure. Que ela disse que é muito bom para hidratar os pés. Só para fazer spa de pés e mãos. Gente, eu comprei essas coisas porque nós vamos viajar. E eu não tinha comentado nada com vocês antes. Vamos viajar na segunda, dia 8. Então, está bem pertinho. E por isso que eu precisei sair. Para comprar essas coisas também. Para a gente levar, né? Como fralda de piscina, sabonete, frasquinho de viagem. E é isso que eu fui fazer hoje, né? Por isso que eu fiz as minhas sobrancelhas, minhas unhas. Para viajar mais arrumadinho. Hoje é sábado. Então, hoje eu já vou começar a arrumar as coisas. Já está assim meio que separado, né? Eu fui separando ao longo da semana. Mas hoje que eu vou já colocando na mala mesmo. A gente vai viajar para Fortaleza. Né? Fortaleza, Ceará. Na verdade, a gente não vai ficar hospedado em Fortaleza mesmo. Nós vamos ficar no resort do Beach Park. Que é uma cidade vizinha, né? Que agora eu não me lembro o nome. Mas pelo que eu vi, é bem pertinho de Fortaleza. Tanto que eu pretendo, né? Passear um dia em Fortaleza também. É a segunda vez que eu estou indo para lá. A minha lua de mel foi lá, né? Em Fortaleza. E a gente ficou num hotel, na beira-mar mesmo. Dessa vez, a gente está indo com dois filhos, ó. A gente casou em 2012. A nossa lua de mel foi em 2012, né? No finalzinho de dezembro. E agora, em 2022, praticamente 10 anos depois, nós estamos voltando e com dois filhos. Para falar a verdade, a gente não estava planejando uma viagem agora, assim, né? De, assim, para o meio do ano. Mas a gente ficou pensando, pensando. O Isaac vai fazer 5 anos, né? Dia 30 de agosto. A gente ficou entre fazer festa ou viajar. E dessa vez, a gente decidiu fazer a viagem mesmo para ser uma coisa diferente, né? Vamos ficar 8 dias lá. Eu esqueci agora, gente, o nome do resort, do Beach Park. Porque eu sei que é um complexo de resorts lá, né? A gente escolheu um lá. São tantos nomes que eu não me lembro. O Alexandre sabe direito. Mas quando a gente chegar lá, eu vou fazer o tour pelo quarto, né? No hotel. Mostro para vocês como que é lá. E aí eu mostro o nome, tudo certinho. Com certeza, eu vou gravar vlog. Né? Pretendo fazer um vlogão, assim, da viagem. Que é recordação também para mim, né, gente? Nós estamos indo viajar para comemorar, né? Os 5 anos do Isaac. E aí, dia 30, né? O aniversário do Isaac. E a gente faz a festa na escola, né? Com a classe dele. Para não passar em branco o dia mesmo, né? E é isso, gente. Nós estamos muito felizes. Eu imagino que deve ser cansativo viajar com duas crianças pequenas. Mas vai dar tudo certo. E minha irmã está indo também. Ela está de férias, né? Da faculdade dela. Com a pandemia, ela está... Depois da pandemia, né? As férias dela atrasaram também. Então, ela está tirando férias agora em agosto na faculdade, né? É isso, gente. Se Deus quiser e Ele quer. Serão dias maravilhosos e inesquecíveis. Olha, está de voando. Olha, está de voando. Olha, está de voando. E aí, gente. Olha, está de voando. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal